A gente já está ouvindo, se quiser compartilhar, dá tempo, só esses dois minutinhos, o pessoal já está acostumado, só para a gente entrar. Vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Nossa, tem um monte de gente já. Pronto, já consegui compartilhar. Vou deixar. Boa noite, né? Obrigado de novo, né, por estar com a gente. A gente sempre fala toda vez, infelizmente ainda nesse formato, né, mas pelo menos a gente vai conseguindo encontrar um pouquinho todo mundo aí. Então, obrigado a ter topado, né, participou com a gente já do Parábolas. Bom, sempre está com a gente, né? E esse é um projeto que está assim, aquilo que eu te falei lá do Parábolas aconteceu de novo. O pessoal tem usado como evangelho no lar. E muita coisa, e você acabou caindo com você, né, o Pai Nosso, e a gente tem percebido, depois você até comenta sobre isso, muita gente ficou surpreso quando a gente começou a dividir o sermão para passar para as pessoas dividirem com a gente e tudo mais. Muita gente tinha a ideia do sermão do mundo só das bem-aventuranças. E aí até as pessoas que a gente convidou, alguns até falaram, nossa, mas na verdade, tanto que a gente vai até fevereiro ainda com o projeto, né? Cada trechinho fazendo, então... E aí, foi muito bacana, fiquei muito feliz que você caiu com esse trecho. Então, aproveite e fique aí, né? Primeiramente, boa noite, Alexandre, boa noite, Ana, Gabriel. É sempre muito gostoso estar aqui no Amigos do Bem. Realmente você está certo, infelizmente ainda virtualmente. Está fazendo muita falta a presença das pessoas. Outro dia na rua encontrei um frequentador do CEAC, que a gente ia de domingo de manhã. Ele dizendo que estava com muita saudade da presença das pessoas, de poder abraçar as pessoas num domingo de manhã, trocar energia. Eu ainda brinquei e falei assim, as pessoas me perguntam por que eu dou palestra. Eu falo que era só para receber o abraço das pessoas no final. Não tinha outro objetivo. Eu só queria aquela energia, porque aquilo me abastecia a semana inteira, o mês inteiro. E a gente está com muita falta disso, né? Mas a ferramenta que a gente tem hoje é essa, para estarmos com segurança, para a gente lidar com essa situação absolutamente atípica, nova para a humanidade. E que a gente... É isso que a gente tem, é isso que a gente faz. Nós temos atendimentos fraternos sendo feitos dessa forma. Você sabe muito bem disso, porque vocês fazem isso constantemente. A gente vê as palestras, a gente dá as palestras, e esse é o jeito que a gente tem para trabalhar hoje. Não é o ideal, mas é melhor do que ficar sem isso. Melhor do que ficar sem esse contato, essa luz. E você, quando me passou em mais esse projeto, o Sermão do Monte... Gandhi não falou aquilo à toa. Gandhi é muito sábio para falar um negócio daquele tamanho, sem saber o que estava falando. Por acaso, né? Todo mundo sabe a frase dele, que ele diz que se todas as palavras sacras do mundo fossem embora, sumissem, e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nós ainda teríamos um caminho a seguir. É porque ele é muito completo. Ele tem muita coisa, e o Pai Nosso está no meio dele, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E quando você me passou esse trecho, né? Ainda tem mais um aí para dezembro, mas quando eu vi de cara a oração do Pai Nosso, cara, eu não sabia se eu tinha sido presenteado ou empurralado. Eu não sei se isso foi um presente ou foi um presente de grego, porque... É tanta coisa que tem nessa oração. É tanta coisa que tem nessa oração. Jesus foi tão profundo, em tão poucas palavras, que é típico dele, típico dos sábios, é passar grandes mensagens, com poucas palavras. Tem sábios que passam grandes mensagens apenas com silêncio. Não é preciso de muito, para quem sabe. E o Pai Nosso é isso. Se você falar assim, Renato, você vai ter essa meia hora para falar sobre Pai Nosso que estás nos céus, pode ser pouco. Pode não. É muito pouco. É muito pouco. Você imagina fazer a oração inteira. Aqui eu acho que não vai dar tempo. Eu te lanço um desafio, a gente começa, vê até onde vai. E depois começamos com o novo outro dia, sem problema. Pois a gente continua. Eu não tenho, assim, eu não tenho muito poder de síntese para falar de Jesus. Eu sou prolixo para falar de Jesus. Eu acho que a gente está cheio de recursos aí para buscar nas coisas, para ficar falando dele para o resto da vida e não vai ser suficiente. Até porque a gente é muito raso perto dele. Então, quanto mais se aprofunda, mais se vê a profundidade, a extensão das palavras dele. Mas agradeço, agradeço. Se você jogou isso para mim, ou porque você, por fim, ou porque você me odeia. Fica à vontade. Mas você vai estar junto aqui. A gente vai fazer junto, né? Você fala aí. Se você precisar, você me chama aqui. Eu vou colocando as perguntas para você. Ah, legal. Tá bom? Ah, perfeito. Fica à vontade. Obrigado. Pessoal, então é isso que a gente estava falando. É um momento maravilhoso poder falar sobre essa oração. Que às vezes é dita de uma forma tão decorada, de uma forma tão automática, mas que a gente, essa oração merece, merece. Que a gente pare em determinado momento, quando for fazê-la, e pense em cada palavra que está dizendo. Se a gente fizer isso diariamente, a gente vai conseguir uma força muito grande. porque é muita riqueza. Mas eu vou ficar falando da beleza dela, eu não falo nada dela, né? Então eu queria trazer um pouquinho antes. Eu acho que o evangelho, ele é muito bom quando está contextualizado. Então tem momentos em que a gente está falando sobre ele, e se a gente der um passinho para trás, a gente consegue entender um pouco melhor aquele momento. A gente consegue entender um pouco melhor aonde Jesus queria chegar com aquilo, qual que é a informação anterior que ele tinha. Então, como ele é o capítulo sexto do evangelho de Mateus, ele começa no versículo nove. Então, do nove ao treze, nós temos a oração do Pai Nosso. Mas eu convido vocês a andar um pouquinho para trás, no primeiro capítulo desse, no primeiro versículo desse capítulo, onde ele vai falar o seguinte, Jesus está falando sobre as esmolas. Então, ele começa a falar sobre como fazer essa esmola. Eu acho que seria interessante a gente traduzir e entender como a caridade nesse momento. Então, olha só, ele fala o seguinte, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai? Galardão é quando você recebe uma recompensa de algo muito valioso que você fez, de alguma coisa muito importante que você tenha feito, você recebe o galardão. Então, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Se nós fizermos a caridade, a esmola, que é esse doar para alguém, se nós fizermos diante dos homens, para que a gente seja visto por eles, para que os outros vejam o que a gente está fazendo. É o cheque assinado para a entidade de caridade, que você vai lá e aparece no jornal, fazendo a doação, que você passa essa mensagem para a sociedade, de que você está fazendo isso. Então, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, faça sua caridade, quando você estiver fazendo o seu ato para o próximo, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam seu galardão. Essa é uma mensagem importantíssima de Jesus. Que se a gente faz para que as pessoas vejam e nos glorifiquem por isso, esse é o mérito que a gente já recebeu. Então, a gente vê hoje nas redes sociais, até isso vira charge, vira brincadeira até. Tiração de sarro em cima de quem está fazendo, que a pessoa dá um prato de comida fazendo selfie, ajuda um mendigo na rua e faz uma selfie e publica. E ela vai ter muitas curtidas por causa disso, muitos comentários bons, muitas coisas interessantes, porque ela está divulgando essa caridade que ela está fazendo. Esse já é o seu mérito. Esse já é o seu mérito. Isso não quer dizer que, muito importante que seja dito, que atividades assistenciais que sejam divulgadas com o intuito de que as pessoas participem mais, de que haja uma arrecadação com essa destinação, isso não seja válido. A questão é a autopromoção para aquele fato em si. Se você fizer nesse sentido, se nós fizermos nesse sentido, a gente já está recebendo o nosso pagamento. Está certo? Já está saudada a dívida ali. Não adianta depois chegar lá em cima e falar assim Ah, mas você viu o que eu fiz? Não, mas você fez para aparecer. Então, se você fez para aparecer, você apareceu. Não era isso que você queria? Está pago. Eles vão falar, está pago. Você não tem mais nada para reivindicar sobre isso. E ele ainda coloca, Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E aí, então, essa foi a questão da caridade, que eu não vou me estender muito, porque isso cabe um seminário, né? Uma discussão gigantesca. Mas, em seguida, ele dá... Primeiro, ele deu a dica da caridade. Então, faça em segredo, que o nosso pai olha em segredo e nos glorifica publicamente. Se tiver que ser glorificado publicamente, que ele o faça. Aí ele fala o seguinte, ele vem falar da oração. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. e teu pai... Oh, desculpa. Isso, isso mesmo. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis divãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. A repetição, 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 sem estar sentindo aquelas palavras. Também não tem muito sentido. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedir, diz. Portanto, aí vem o versículo 9, que começa a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orais assim. Ele está, Jesus está, nos ensinando como orar. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu vou ler exatamente como está no Evangelho de Matosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. e não nos conduzas à tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele ensinou as pessoas, naquele momento, a fazerem uma oração que estabelece uma ordem, um equilíbrio da nossa estada aqui na Terra. Da nossa estada aqui na Terra. Ele está fazendo, ensinando para nós uma oração para encarnados. Essa é uma questão importante, esse é um detalhe importante. Ele ensina encarnados a orar. E aí a gente vai fazer esse desmembramento das palavras, das frases, uma a uma, para a gente entender como que elas funcionam. Muito bem. Primeiro a gente começa com o direcionamento. Uma oração, ela tem um emissor. Somos nós que estamos orando. ela tem um direcionamento para um receptor. E Jesus está nos dizendo o seguinte. Quem é o receptor? Para quem devemos orar? E ele começa como se ele estivesse falando o seguinte. Destinatário. O remetente sou eu. Eu, um pobre encarnado que estou entrando em contato com o alto. Qual é o destino? A quem estou orando? Pai nosso que estás nos céus. Nós estamos direcionando a nossa oração para o nosso pai. aí você, acho que é a pergunta maior que a gente pode fazer nesse sentido. Deus recebe essa oração? É ele pessoalmente que recebe essa oração? Ele sabe que nós estamos orando? porque como pensar em Deus se nós acreditamos em Deus pela fé? Se nós não sabemos quem é? Do que é feito? Como funciona essa infinitude de sua existência? que o infinito para nós é algo impalpável? Não é algo que nós temos condições de saber? E quando Allan Kardec questionou os espíritos que estavam guiando o seu processo de codificação de transcrição da doutrina e perguntaram a ele e ele perguntou a origem do que é feito o que é? que é? Eles responderam apenas com a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas e quando Allan Kardec quis esmiuçar quis esmiuçar o entendimento sobre que é Deus o que quem por que de onde os espíritos falaram meus amigos falta de sentido um dia vocês vão entender mas hoje vocês não têm essa condição hoje não há como saber mas nós sabemos a certeza que nós temos é que nós estamos imersos imersos em toda sabedoria bondade atuação expansão alcance de Deus e que claro que cada oração de seu filho assim como cada lágrima assim como cada regozijo assim como cada tristeza ela ela é sentida entendida por Deus mas é claro que nós sabemos que há seus trabalhadores seus emissários seus filhos que trabalham em sua aula e eu para ilustrar isso eu lembro do livro entre a terra e o céu de André Luiz dessa obra incrível da vida espiritual para a gente entender para nós aqui podemos entender como que funciona como que como que é lá André Luiz nos deu esse presente lindíssimo de toda essa essa esse momento né da experiência dele do que ele estava vivendo do que ele estava passando ali e ele nos narrou ele foi um jornalista né um narrador um contador da história que ele vivia lá e nesse livro nós temos Evelina uma criança e Clarencio estava naquele momento com André Luiz e com Hilário e ele recebe ele recebe a oração feita por uma criança por Evelina uma oração sincera e ele convida André Luiz e Hilário para irem até esse atendimento que aí nesse momento ele dá o conceito da oração refratada o que que representava isso Evelina orava pela madrasta Zulmira que estava nas últimas e quando ela orava por Zulmira a sua madrasta ela pedia para Odila a sua mãe a filha pede para a mãe mãe não ter seda por ela Zulmira o que Evelina não sabia é que a mãe Odila era quem fazia o processo obsessivo em Zulmira não tinha como ela atender esse pedido como ela interceder e a prece foi refratada ela subiu para o atendimento e aí Clarencio André Luiz e Hilário vão a esse resgate então a nossa oração ela tem encaminhamento ela tem a sua solicitação respondida atendida porque Deus cuida de tudo então o destinatário maior é Deus então nessa oração nós estamos falando Pai nosso estás nos céus todo o resto é encaminhado por ele através de seus trabalhadores de seus filhos que trabalham que contribuem que ajudam que auxiliam e que tem condição de estar presentes intercedendo por um outro irmão então a nossa oração tem destino e tem consequentemente o encaminhamento mas eu posso fazer uma prece para Bezerra de Menezes eu posso fazer uma prece para para Carbaixutel eu posso fazer uma prece para Madre Teresa de Calcutá para Gandhi que falamos agora claro que pode se esta oração tua você consegue personificar uma imagem para te dar um foco naquela oração não tem problema nenhum mas o direcionamento maior que Jesus está dizendo é para o nosso pai é para Deus então este é o primeiro é a primeira frase é o direcionamento da oração e depois santificado seja o teu nome neste momento nós estamos entendendo estabelecendo qual que é a diferença entre entre Deus e seus filhos entre criador e criatura entre o que é santo e profano na linguagem sacra mais clássica entre quem é o pai e quem são os filhos nós estamos nesse momento valorizando reconhecendo os atributos e as características de Deus porque o teu nome santificado santificado é aquele que é diferenciado é aquele que é exclusivo que é inconfundível este é o santificado aquele que que foi retirado de uma de uma situação normal e colocado reconhecidamente por suas obras em um local diferente então esta é a santificação santificado quem? teu nome teus atributos teus características maiores do que a de todos nós é um é uma humildade dos filhos humildade no sentido melhor da palavra né em reconhecer toda a superioridade a infinitude da bondade da justiça do amor que Deus tem para com os seus filhos então este é o momento do reconhecimento da plenitude da divindade de Deus o momento em que o filho reconhece a grandeza maior e incomparável do pai então pai nosso que estás nos céus nós estamos direcionando santificado seja o teu nome eu filho santifico o pai tá certo? Alexandre sete e meia às vezes deu dois e duas não mas já fica combinado então já fica programado nós vamos marcar uma quinta você não tem aula né? então nós vamos marcar uma quinta e nós fazemos uma hora do restante então já fica programado para essa trinta na outra a gente fazer você concorda comigo que eu não tenho o que fazer eu não consigo passar por isso e aí vou te falar uma coisa que nós falamos toda semana no estudo antes da gente parar o trecho e a gente ter conversado essa meia hora sobre praticamente o primeiro a primeira frase do que a gente acelerar eu não tenho por que nenhum a gente tem tempo para isso graças a Deus a gente tem essa possibilidade e a gente marca na quinta e nós fazemos uma hora e aí a gente faz junto para a gente não perder você me perdoa você me perdoa eu não tinha como fazer menos a Ana está falando que a minha camiseta é bonita por que será que a minha camiseta é bonita qualquer semelhança não é mera coincidência é do centro espírito centro espírito também este é um colaborador que veste a camisa literalmente literalmente obrigado mas fica combinado mesmo a gente marca uma quinta que aí a gente tem realmente uma hora para bater papo e a gente parte disso porque realmente é isso que a gente fala sempre e como como nada por acaso foi muito bacana ter acontecido isso para a gente ter essa noção a gente a gente já conversou muito sobre isso e sabe a gente compartilha algumas coisas muito parecidas a gente tem visto muito isso vamos correr a gente tem visto estudos do livro dos espíritos fazendo 15 questões em 50 minutos quer dizer eu falo que nós não sei se nós é muito leve nós fazemos uma hora e meia nós fazemos três quando conseguimos fazer três então é essa mesma ideia foi até bom que aconteceu isso realmente primeiro para a gente não correr para não passar por cima porque é um trecho extremamente importante e lindo da passagem do Senhor do Monte para a gente não passar batido e a gente faz com o tempo realmente uma hora e ainda para atrapalhar um pouco se a gente passaria mesmo do horário nós temos ainda mais uma palestra marcada para as oito e a gente vai fazer com certeza então nessa quinta e na outra já fica todo mundo convidado na próxima quinta e na outra o rei vai estar com a gente de novo para a gente retomar e falar do Pai Nosso que é esse trecho tão lindo do Senhor do Monte obrigado de novo viu de estar com a gente do carinho sempre seu beijo nas meninas aí mando sim pode deixar eu agradeço a presença de quem esteve aqui com a gente me perdoem por isso mas seria inevitável é um trecho que não pode ser passado de forma rápida se for fazer de forma rápida é só ler então a gente só lê e não comenta só lê o Pai Nosso que é o que a gente vai normalmente mas acho que vai valer a pena tem mais muitas outras coisas cada trechinho vai ter um tópico interessante eu tento trazer outras coisas da doutrina que complementam como essa passagem do Entra a Terra do Céu pra gente fazer os links e pra gente poder entender e quando a gente for fazer a oração do Pai Nosso lembrar de cada de cada conceito por trás de tudo aquilo vai ser uma oração poderosa que a gente vai ter na mão pra poder superar as coisas da vida obrigado amigos do bem obrigado Ale obrigado Ana Gabriel que tá aí também ajudando obrigado a todos e os amigos que nos assistiram aqui um beijo que a paz do nosso mestre esteja no coração de todos obrigado Ale pra gente gente só avisando então não vai tem muita gente que tá mandando mensagem gente não é transmissão do amigos do bem nós vamos fazer a transmissão pelo CEAC o Jacó lá de São José dos Campos e eles só fazem pelo Instagram nós vamos até colocar o link na nossa página mas nós não temos como mexer então nós não vamos conseguir fazer a transmissão nós só vamos compartilhar o link lá e aí o tema vai ser de novo nós o cara só escolhe tema fácil filho do antigo da visão espírita eu vi o post eu vi o post hoje no Facebook falei assim ai Alexandre gente boa noite hoje pra vocês fiquem com Deus até já tchau até mais tchau tchau tchau